É isso aí galera, meu nome é Jair, sou instrutor de paraquitismo, estou aqui em Boituba na escola Queda Livre, estou com um abatau cara, corajoso, é o Márcio, esse cara é doido, resolveu despecar Deixa eu ver as tuas mãos, põe a mão assim Márcio, ela está nervoso, hein? Márcio, ela está nervosa, ela está nervosa, ela está nervosa, chegamos na metade Acho que é o melhor do que a gente está nervosa Abaixa aí, olha E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, o cara voou, saltou, despecamos do avião. Foi demais, foi demais, recomendo demais. Foi louco, foi louco. Foi demais.